Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC, Timeline, Modos de Visualização e Zoom. Bom, modos de visualização é o seguinte, quando nós temos imagens aqui, eu até vou trazer para cá também uma fotografia, uma imagem bonita aqui, eu vou trazer na camada superior, ou se eu quero após o vídeo, eu coloco na sequência. Beleza, olha só, se eu esticar, por exemplo, essa imagem, o que acontece com a imagem? Esse modo de visualização, ele mostra apenas o início da imagem, e depois, mesmo que tenha muitos segundos ou minutos, ele vai mostrar sempre uma barra, assim, de uma cor sólida. Então, o que significa isso, Cid? Esse aqui são os modos de visualização, ele está configurado para mostrar apenas o início, o início do que você colocar aqui, tá? Não vale isso aqui para áudio, ok? Vale apenas para as camadas de vídeo aqui. E não é por conta do olhinho, tá? Esse olhinho aqui, ele apenas deixa a camada oculta, ele não exibe nada que está na camada, como eu te mostrei antes, por cima aí. Para a gente trocar isso aqui, nós temos aqui em cima, ó, dentro da sequência 6, que é a sequência que nós estamos trabalhando, nós temos três sequências aqui, né? Nós temos uma 720p, nós temos uma Full HD, só que a 30 quadros por segundo, e nós temos uma Full HD, mas, aliás, a 60 quadros por segundo, isso, e temos uma Full HD a 30 quadros por segundo, que é essa aqui que nós estamos trabalhando. Então, para a gente trocar esse modo, nós clicamos, nós vamos clicar nesse menuzinho aqui, ó, nessas linhazinhas aqui de menu, e aqui está dizendo, então, olha, Video Head Tumbells, ou seja, ele está mostrando apenas o início. Ele está mostrando apenas o início do vídeo que está aqui. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, Video Head Intel Tumbells, ele mostra o início e o final. Ó, ele mostrou o início e depois o final. A mesma coisa aqui, ó. Então, qualquer imagem que eu trouxer para cá agora, se eu pegar aqui uma outra fotografia, tá? Olha só o que aconteceu, ele mostrou apenas o início, aí decorrer e o final. Então, eu posso esticar o quanto eu quiser, vai ficar dessa forma aqui, tá? E uma terceira forma que nós temos aqui, ó, é o Continuous Videos Tumbells. Ou seja, ele mostra frame a frame. Ó, ele mostra frame a frame. Então, ele vai ficar o tempo inteiro mostrando. E se for vídeo, por exemplo, deixa eu colocar um vídeo aqui, ó. E se for vídeo, deixa eu mostrar no modo miniatura. No modo miniatura eu consigo ver um pouquinho do vídeo, né? Fica mais fácil de eu visualizar. Ó, no caso do vídeo, ele mostra frame a frame. Eu posso esticar mais aqui. Deixa eu aproximar aqui o zoom. Para fazer o zoom, nós aqui embaixo, ó. Aqui você reduz o zoom para a direita e para a esquerda você aumenta o zoom. Ou simplesmente mais no teclado e menos. Opa, eu não quero buscar. É aqui. Mais e menos. Aqui, ó. Mais no teclado e menos. Ou seja, ele vai mostrando, vai mostrando. Aqui, ó. Vem aqui que ela tá séria, ó. Sério não, mas aqui ela já tá sorrindo, ó. Por quê? Porque aqui ele mostra frame a frame. Se você usar a setinha do teclado para a direita, ó. Seta para a direita, ele vai indo frame a frame, ó. Ele chama de quadro a quadro. Ó, vendo, ó. Então, são os modos de visualização que nós temos aqui. Deixa eu dar um menos para reduzirmos o zoom. Ok, ó. Eu posso selecionar mais de uma aqui com o shift pressionado. Ou eu clico e arrasto assim, ó. Em bloco. Eu posso selecionar várias informações ao mesmo tempo. Essas duas aqui eu não quero. Delete. Então, dessa forma, é o modo de visualização. Tá? Então, se você não quer mais exibir desse modo aqui grande. Então, basta que a gente venha aqui e a gente fecha. Por exemplo, no CS6, uma informação só interessante para você aqui. Não sei se você tem o CC aí ou não, que muda de uma versão para outra, tá? Aqui nas camadas, ele tem uma setinha que você abre. Você clica na setinha, ele abre para ficar mais alta. E você clica na setinha, ele fecha. Então, por uma setinha, você deixa ela assim. Ou você deixa ela assim, ela abre e fecha. Eu achava interessante aquele modo, do jeito que estava. Tá? Aqui ele está voltando. Ele está remetendo para as primeiras versões do Adobe Premiere, que era dessa forma aqui. Não sei por que eles fizeram isso. Mas tudo bem. E aqui está, então, vídeo 1, que é a camada vídeo 1. Então, nós temos vídeo 2. Vídeo 3. Mas depois, eu vou mostrar para você como é que faz para criar mais camadas. Então, esses aqui são os modos de visualização. E nós temos o zoom. Então, aqui, ó. Reforçando para você. Reduz o zoom. E aumenta o zoom. Quando você reduz o zoom, nós conseguimos ver lá em cima, olha. Os minutos, né? Os minutos. E dependendo do tamanho da informação que você tem aqui, a gente consegue ver até as horas. Nesse caso aqui, você está vendo apenas os minutos, tá? Mas se você colocar a informação muito pesada aqui, você consegue trabalhar por uma, duas, três horas de edição de vídeo. Então, você pode fazer assim, ou você aproximar bastante, usando aqui embaixo. Ó. Aqui você consegue ver, então, os frames. Lembrando que os frames, deixa eu mostrar para você aqui de novo. Aliás, contínuos. Os frames é quadro a quadro. Cada um desses risquinhos aqui na régua, onde tem essa agulha aqui em cima, que eu chamo meu olho de visualização, cada um desses risquinhos, ele é uma foto. Ele é uma imagem, uma fotografia. E a junção de 30 fotografias formam um segundo de vídeo. E é desta forma que o vídeo é formado. Tá? Ó. Olha ali em cima, ó. Deixa eu voltar para o início aqui. Eu vou fazer assim. Tem uma ferramenta que faz direto isso, mas para você ver, ó. Então, eu estou em zero, zero, zero. Zero horas, zero minutos, zero segundos, zero frames. Então, quando eu ando para a direita uma vez, ele andou um frame. Ó. Consegue ver aqui? Um frame. Dois frames. Três frames. Quatro frames. Cinco frames. Seis frames. Sete frames. Oito frames. Nove frames. Nesse caso aqui, ó. Em 15, eu tenho meio segundo. Porque como são 34 por segundo, 29.97, né? O correto falar. Mas, então, aqui eu tenho meio segundo. Então, se eu quero um segundo de vídeo, aqui, ó. 29, 1. Aqui eu tenho um segundo de vídeo. Ok? Se você assistir os comerciais de televisão, pode ver que as imagens, às vezes, nem dão um segundo. Ele troca muito rápido, né? A não ser que você assistir um filme ou um evento social. Aí, sim, fica mais tempo. Ok? Então, é dessa forma que nós temos os modos de visualização e o zoom. Certinho? Então, beleza. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.